Nem sei, velho. Contrato de oportunista localizado. Ó, menos aqui tá bom. Se eu cair na aleta, olha. Eu tô meio lugar ruim pra cair. Não deu nada, velho. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Eita porra. Vai, vai, vai. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Blindagem. Alguém pega aquilo lá. Eita, eu tô em barco. Eu escutei o tiro aí dele. Ah, eu tô em barco. Ah, eu tenho que ir, né? Ah, eu tenho que ir, né? Ah, eu tô chegando. Quer pegar o Vant então? Pega o Vant, pega o Vant. O cara está bem na sua cola. Vant aliado no céu. Atrás deles. Ataque aéreo de precisão aliado. Ah, maluco aí, maluco aí na frente. Atenção. Vant inimigo ativo. O outro tá mais pra frente. Ah, é duas equipes, mano. Eu não vou ficar lá nada. Tem duas equipes, mas tem um ainda. É, eu vi. Eu joguei um ataque neles. Embaixo, ó. Você é meu. Tá os dois lá pra morte. Atacando algo. Pegou o Aspectra. Peguei, peguei. Eu nem peguei o Sniper também não. Ó, tá, tá. Peguei o Pau. Eu pego totalmente carregado. Não, não, eu também, eu também. Aí, tô de boa. Só que eu tô sem censura aqui também. Eu tô, eu tô com censura, mas não tem ninguém, não. Que bosta aqui. Que aflição, né, velho? É a primeira vez que eu tô chegando isso aqui, eu deixo. Pra você. Depois da... Depois que virou a caldeira? É. Ah, tá me fazendo lá embaixo. Lá embaixo na compra. Tô de olho. Olha lá, ali, ó. Tá ali, ó. Movimentação. Vant inimigo ativo. Foda-se. Eu tô de peco. Um correu ali, outro ficou na casa. Tô tomando tiro. Aí, o maluco ali, ó. Atacando alto. Atacando. Vai embora, mano. Vai embora, eu volto do outro lado. O seu companheiro foi pro gulag. Ele vai lutar pela chance de remobilizar. Atacando alto. 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 O seu companheiro perdeu, ele não está mais com a gente Ah, os caras estavam com a blindagem amarela O que jogou a fumaça bem na bandeira, ficou eu e ainda não tiram no outro Por que o botão que tu está capta? Isso, você é o próximo, se prepara Se você vencer essa luta, volta para a linha de frente, mas se perder já era Vença essa briga ou capture o objetivo Acabou, a gente vai te mandar de volta para baixo A bandeira foi tão rápida